Calango Aceso Cé Davi, um cachaceiro, desce de pé de balcão Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava Cê via de magação Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofofo na fofom A poeira levantando, o escababebo gritando Dizendo o conjunto bom Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofofo na fofom A poeira levantando, o escababebo gritando Dizendo o conjunto bom Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofofo na fofom A poeira levantando, o escababebo gritando Dizendo o conjunto bom Tocava de rio fechado, mas a música não saía O triângue era o arame e a pancada não tinha Se a bomba sem comparação, o escababebo gritando Dizendo o conjunto bom Fofo na fofofo na fofom A poeira levantando, o escababebo gritando Dizendo o conjunto bom Fofo na fofofo na fofom A poeira levantando, o escababebo gritando Dizendo o conjunto bom Contrabaixo Dá uma lapada, vai! Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofofo na fofom A poeira levantando, o escababebo gritando Dizendo o conjunto bom Vai, guitarra! Parece o Pepeu, hein? O conjunto bom da gota serena Intervalo, daqui a pouco a gente volta Minha gente, continuou a parte do meu melhor pra essa galera linda Segura Zé Fernandes Tento esquecer de mim pra lembrar de você Mas não sei o porquê você foi me deixar Vem, que eu preciso te ter Me explique porquê você se foi Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, que eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Tento esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem, que eu preciso de mim Vem, que eu preciso te ver Me explique porquê você se foi Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, que eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, que eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Vem, que eu preciso do teu amor Vem, que eu preciso do teu amor Vontade doida Vontade doida De te abraçar de novo Enroscar no teu corpo De você só mais uma vez Vontade doida De falar com jeitinho De falar dos carinhos Do amor que você me fez Mas Tudo acabou Nesse amor ficou A saudade que me devora Dói Dói Ficar sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Eu fico feio doido Eu fico feio doido Esperando por você E bate essa saudade Essa vontade louca de te ver Vontade doida De te abraçar de novo Enroscar no teu corpo De você só mais uma vez Vontade doida De falar com jeitinho De falar do jeitinho Do amor que você me fez Mas Tudo acabou Nesse amor ficou A saudade que me devora Dói Ficar sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Para No sax alto José Fernandes E o chacalão do aceso Mais romântico do menu Vamos caranguear minha filha Calango aceso Ao vivo Eu quero ouvir todo mundo cantando comigo Do jeito que a coisa vai Não dá mais pra aguentar Quando eu chego Quando eu chego você sai Precisamos conversar Eu já me decidi Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me acertar Você decide Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quer o meu amor Comigo Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quer o meu amor Do jeito que a coisa vai Do jeito que a coisa vai Não dá mais pra aguentar Quando eu chego você sai Precisamos conversar Eu já me decidi Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me acertar Você decide Se fico ou se vou Você decide Eu quero ouvir Você ainda quer o meu amor Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quer o meu amor Segura-se aí, Sérgio Foi fazer donação, Donadão Tome greve de amor pra você, meu filho E é só eu, Eliane Tem mais ego aqui Pendurado com o cartão amarelo Não é com você não, besta Minha mulher resolveu Fazer greve de amor Já não basta a dor Que eu estou sentindo Diz que eu estou devendo uma explicação Pro seu coração Que eu estou fingindo Tento conversar com ela Pra me entender Diz que estou mentindo Não quer nem saber Não fala comigo Me despreza Já sofreu O culpado Com a situação Tento chegar perto Ela diz que não Fico arrependido Mas não tem jeito Não Se eu for dormir na cama Ela vai pra rede Se investe tudo a sexe Pra aumentar a minha sede Já não basta greve por salário Greve de montão Mas greve de amor Não é possível não Se for desse jeito Eu vou ficar na mão Já não passa greve por salário Greve de montão Mas greve de amor Não é possível não É demais Pra qualquer coração Com você Liane Você está preocupada Agora posso ver A greve está começando Você pode crer Magoou meu coração E nem sequer pensou em mim Agora sinta o gosto Do meu gelo sim Magoou meu coração E nem sequer pensou em mim Agora sinta o gosto Do meu gelo sim Confusão, mulher Vamos logo pro forró calangacês Bora! E essa é pra balançar Com forró calangacês Só com o chiado da chinela Meu pai Quando ela chega Fico todo arrepiado Bato um frio no meu peito O coração fica agitado Fico nervoso Com a presença dela Morro de amor por ela Quero ela do meu lado Fico nervoso Com a presença dela Morro de amor por ela Quero ela do meu lado E desse jeito vai doer na solidão Ela não tem compaixão Não vê que estou apaixonado Eu te vejo Mas aumento o meu desejo De poder te dar um beijo De ficar só do seu lado Mas ela vive machucando com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Mas ela vive machucando com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Carinho que é pra não machucar Forró! Carlão Gostejo! Quando ela chega eu fico toda arrepiada Bato um frio no meu pé de coração, fica agitado Fico nervoso com a presença dela De amor por ela, quero ela do meu lado Fico nervoso com a presença dela De amor por ela, quero ela do meu lado E desse jeito vai doer na solidão Ela não tem compaixão, não vê que estou apaixonado Quando te vejo mais aumento o meu desejo De poder te dar um beijo e te ficar só do seu lado Mas ela vive machucando com jeitinho Pisando devagarinho nesse coração que é dela Mas ela vive machucando com jeitinho Pisando devagarinho nesse coração que é dela Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem, pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Música Vou te contar, ó lua, meu segredo escondido Me apaixonei, ó lua, por alguém proibido E esse alguém, ó lua, é tudo que eu preciso Me entreguei, ó lua, a esse amor sem juízo No ar do meu sertão, segredo da paixão Eu divido contigo Nem o sol deve saber, lua, do meu amor proibido No ar do meu sertão, da minha solidão Eu divido contigo Nem o sol deve saber, lua, do meu amor sem juízo Vou te contar, ó lua, meu segredo escondido Me apaixonei, ó lua, por alguém proibido E esse alguém, ó lua, é tudo que eu preciso Me entreguei, ó lua, a esse amor sem juízo No ar do meu sertão, da minha solidão Eu divido contigo Nem o sol deve saber, lua, do meu amor sem juízo No ar do meu sertão, segredo da paixão Eu divido contigo Nem o sol deve saber, lua, do meu amor sem juízo No ar do meu sertão, segredo da paixão Eu divido contigo Nem o sol deve saber, lua, do meu amor proibido No ar do meu sertão, da minha solidão Eu divido contigo Nem o sol deve saber, lua, do meu amor sem juízo No ar do meu sertão, segredo da paixão Eu divido contigo Nem o sol deve saber, lua, do meu amor Eita, que chandegado gostoso Segura no zabumba, no triângulo e na sanfona, meu filho Cutuca esse fola e calango aceso Você só pode saber O que é um chamego Quando passar a noite inteira no forró Agarradinha no pescoço do seu nego No ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting do triângulo No gem-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting do triângulo No tum-tum-tum da zabumba Marcando o compasso do amor Você só pode saber O que é um chamego Quando passar a noite inteira no forró Agarradinha no pescoço do seu nego No ting-ting-ling-ting-ling do triângulo No geme-geme-geme de um foio gemedor Tum-tum-tum das abumas Marcando o compasso do amor E a noite toda assim Ai-ai-ai É que nem fazer amor Dançar forró, eu quero é mais E a noite toda assim Ai-ai-ai É que nem fazer amor Dançar forró, eu quero é mais No ting-ting-ling-ting-ling do triângulo No geme-geme-geme de um foio gemedor Tum-tum-tum das abumas Marcando o compasso do amor No ting-ting-ling-ting-ling do triângulo No geme-geme-geme de um foio gemedor Tum-tum-tum das abumas Marcando o compasso do amor É o forró! Calango aceso! Você só pode saber O que é o chamego Quando passar a noite inteira no forró Agarradinha no pescoço do seu nego No ting-ting-ling-ting-ling do triângulo No geme-geme-geme de um foio gemedor Tum-tum-tum das abumas Marcando o compasso do amor Você só pode saber O que é o chamego Quando passar a noite inteira no forró Agarradinha no pescoço do seu nego No ting-ting-ling-ting-ling do triângulo No geme-geme-geme de um foio gemedor Tum-tum-tum das abumas Marcando o compasso do amor E a noite toda assim Ai, ai, ai É que nem fazer amor Dançar forró Eu quero é mais E a noite toda assim Ai, ai, ai É que nem fazer amor Dançar forró Eu quero é mais No ting-ting-ting-ling-ting-ling do triângulo No geme-geme-geme de um foio gemedor Tum-tum-tum das abumas Marcando o compasso do amor No ting-ting-ling-ling do triângulo No geme-geme-geme de um foio gemedor Tum-tum-tum das abumas Marcando o compasso do amor No ting-ting-ling-ling do triângulo A mulher que eu tenho agora é interesseira Pegar meu talão, deixar que saca meu dinheiro E pergunta se eu tenho carro e apartamento E diz a todo momento que sou o primeiro Minha nasce verde diz que nunca vou assim E não é na nasce em mim que precisa de grana As carinha de sacana quando é grana eu dou Mas quando a gente mais amor ela me diz Juninho, eu quero um celular, um apartamento pra morar E um carro pra passear Você quer estudinho? Eu quero tudo Quebrou o negão Avança! Bote tudo, meu amor Bote tudo Bote tudo, meu amor Em meu nome Bote tudo, meu amor Bote tudo Bote tudo Você é meu homem Bote tudo, meu amor Bote tudo Bote tudo, meu amor Em meu nome Bote tudo, meu amor Bote tudo Bote tudo Você é meu homem Para o celular Você quer o quê? Eu quero tudo Eu quero carro, bicicleta, apartamento De tudo um pouco, viu? Bote tudo, meu amor A mulher que eu tenho agora é interesseira Pegar meu talão, deixar que saca meu dinheiro Me pergunta se eu tenho carro e apartamento E diz a todo momento que sou o primeiro E a nossa emberra diz que nunca vou assim Chegue pra casa E não é na nossa em mim que precisa de grana Faz carinha de sacana quando a grana eu dou Mas quando a gente faz amor Ela me disse na cama Ô moreco Eu quero uma conta no banco Eu quero um talão de cheque E um cartão de crédito Você dá? Você não quer quase nada, né, minha filha? Um beijinho legal, né? Bote tudo, meu amor Bote tudo Bote tudo, meu amor Rame em meu nome Vote tudo, meu amor Vote tudo You're up Bote tudo Você é meu homem Vote tudo, meu amor Vote tudo Vote tudo, meu amor Em meu nome Vote tudo, meu amor Vote tudo Vote tudo Você é meu homem Oi, Jacloandro Сейчас Você quer tudinho mesmo Eu quero, viu? De papel passado e tudo Com certeza, escuta só que eu vou te dizer agora primeiro, viu? Tô ouvindo Ô meu fofucho Oi minha gostosa A casa de praia, high looks Se você vai dar, vai ficar só enrolando Eu vou dar tudo pra você, minha gostosa E mais um pouquinho Então bote tudo, vá Muito carinho do negão Bote tudo, meu amor, bote tudo Tô chegando Bote tudo, meu amor e meu nome Bote tudo, meu amor, bote tudo Bote tudo, você é meu homem Bote tudo, meu amor, bote tudo Bote tudo, meu amor e meu nome Bote tudo, meu amor, bote tudo Bote tudo, você é meu homem Jaqueline, minha filha Sim Aqui em Fortaleza eu vou botar tudo pro seu nome, viu? Só não vou botar minhas calanguinhas, Sérgio Eu não quero calanguinho Valeu, galera do Parque Jabuti Chega junto comigo aí, compadre, mas Vamos nessa, compadre, Sérgio Eu vou cantar Eu também vou cantar Beijo哦 dinha dessa galera É no ciard do chinelo que eu vou dançar com honra Vou procurar o chardão pra comigo só dançar É no ciado do chinelo Vou dançar agarradinho no salão bem escurinho até o dia aclarar É no ciado do chinelo que eu vou dançar com honra Vou procurar o chardão pra comigo só dançar É teatro, bate nela, vou dançar agarradinho No salão bem escuro e até o dia clarear A safona chora no colo do safoneiro Se acompanha o pandeiro, acaba de completar Tem muita gente balançando no terreiro Bota a gás e o cantinho pro forró não se acabar Tem muita gente balançando no terreiro Bota a gás e o cantinho pro forró não se acabar Pro forró não se acabar O cavaleiro quer dançar Gosto desse pole-pole, não quero ver ninguém mole Quero ver cabaçoar Pro forró não se acabar O cavaleiro quer dançar Gosto desse pole-pole, não quero ver ninguém mole Quero ver cabaçoar Segura que eu quero ver como é que é Sampone É no teatro, bate nela, vou dançar agarradinho No salão bem escuro e até o dia clarear É no teatro, bate nela, vou dançar agarradinho O salão bem escuro e até o dia clarear Sampona chora no colo do safoneiro Sabo banho o pandeiro, acaba de completar Tem muita gente balançando no terreiro Bota a gás e o cantinho pro forró não se acabar Tem muita gente balançando no terreiro Eu quero ouvir como é que é, galera! Pro forró não se acabar O cavaleiro quer dançar Gosto desse pole-pole, não quero ver ninguém mole Quero ver cabaçoar Pro forró não se acabar O cavaleiro quer dançar Gosto desse pole-pole, não quero ver ninguém mole Quero ver forró pro ar Segura essa galera bonita do parque Sabuti aí, meu irmão! Deixa comigo que eu vou mudar essa galera Pra dançar junto e um bom burrão Calendo o acesso! O que é que é que é que é que é o cavaleiro? Fica sozinho nesse forró, Melhor mal acompanhado do que só Não adianta ninguém do tabu chuim, Você é o melhor pedaço de mim Foi coisa feita que muda, meu amor E sem inveja do meu jeito de dançar Agarradinho, agarradinho, agarradinho Você é o melhor pedaço de mim Foi coisa feita que muda, meu amor E sem inveja do meu jeito de dançar Agarradinho, agarradinho, agarradinho Calando aceso e nunca para de tocar E o baixinho já chega, dorme É do dozinho só, meu filho Toda vez que a gente se encontra E seus olhos se perdem nos meus Seu jeitinho assim quase sem jeito Me enlouqueceu Fico cega, não vejo mais nada Eu me sinto alma penada Não consigo mais me controlar Não consigo mais me controlar Toda vez que a gente se encontra E seus olhos se perdem nos meus Seu jeitinho assim quase sem jeito Me enlouqueceu Fico cega, não vejo mais nada Eu me sinto alma penada Não consigo mais me controlar Não consigo mais me controlar Perco a cabeça Fico sem rumo Mas te desejo uma coisa maluca Não me acostumo Com seu jeito de me olhar Pedindo algo sem falar É um feitiço que não, não consigo Eita O que será? O que será? Desse meu coração O que será? O que será? Será que é amor a mil? Essa louca paixão O que será? O que será? Desse meu coração O que será? O que será? Será que é amor a mil? Essa louca paixão Toma, calando aceso Toda vez que a gente se encontra E seus olhos se perdem nos meus Seu jeitinho assim quase sem jeito Me enlouqueceu Fico cega, não vejo mais nada Eu me sinto alma penada Não consigo mais me controlar Perco a cabeça Fico sem rumo Com seu jeito de me olhar Com seu jeito de me olhar Pedindo algo sem falar É um feitiço que não, não consigo Eita O que será? O que será? O que será? Desse meu coração O que será? O que será? Será que é amor a mil? Essa louca paixão O que será? O que será? Desse meu coração O que será? O que será? O que será? O que será? Desse meu coração O que será? O que será? Será que é amor a mil? Essa louca paixão O que será? O que será? O que será? Desse meu coração Arrepia minha metaleira Show! Você não vai me xavecar, não vai me engabelar Pode sair fazendo dessa vez não vai colar Você não vai me xavecar, não vai me engabelar Já me toquei que você só quer ficar por ficar Regalando o acesso O novo sucesso do Brasil Já estou cansada do seu lero, lero Esse vai e volta nunca leva a sério Dessa vez a casa caiu pra você Tô saindo fora, quero te esquecer Eu me enganei Fiquei muito apaixonada, acreditei Mas foi tudo barco apurado E decidi que a vida é melhor sem você Assim agora pode me esquecer Você não vai me xavecar, não vai me engabelar Pode sair fazendo dessa vez não vai colar Você não vai me xavecar, não vai me engabelar Já me toquei que você só quer ficar por ficar Você não vai me xavecar, não vai me engabelar Pode sair fazendo dessa vez não vai colar Você não vai me xavecar, não vai me engabelar Já me toquei que você só quer ficar por ficar Regalando o acesso O novo sucesso Regalando o acesso O novo sucesso Já estou cansada do seu lero, lero Esse vai e volta nunca leva a sério Dessa vez a casa caiu pra você Tô saindo fora, quero te esquecer Eu me enganei Fiquei muito apaixonada, acreditei Mas foi tudo barco apurado E decidi que a vida é melhor sem você Assim agora pode me esquecer Você não vai me xavecar, não vai me engabelar Pode sair fazendo dessa vez não vai colar Você não vai me xavecar, não vai me engabelar Já me toquei que você só quer ficar por ficar Você não vai me chavecar, não vai me engabelar Pode sair vazando dessa vez, não vai colar Você não vai me chavecar, não vai me engabelar Já me toquei que você soca, fica por ficar Você não vai me chavecar, não vai me engabelar Pode sair vazando dessa vez, não vai colar Você não vai me chavecar, não vai me engabelar Já me toquei que você soca, fica por ficar Você não vai me chavecar, não vai me engabelar Pode estar invasando, dessa vez não vai calar Você não vai me chavecar, não vai me engabelar Já me toquei que você só quer ficar por ficar É calango aceso Arrepia, negão Calango aceso Você marcou demais meu coração Tão forte que ficou Rabisco de amor Recorreu todo o meu eu e me deixou Deixou seu corpo cheio e seu olhar Desenhado em minha mente Você está tão presente Me marcou demais Menino, como te esquecer Menino, como te esquecer Se foi só você Que me marcou assim Se tenho você Bem dentro de mim Menino, como te esquecer Se foi só você Que me marcou assim Forró Calango aceso Você marcou demais meu coração Tão forte que ficou Tão forte que ficou Tão forte que ficou Rabisco de amor Menino, como te esquecer Menino, como te esquecer Menino, como te esquecer Se foi só você Que me marcou assim Menino, como te esquecer Gosto muito de você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você demais Gosto muito de você Eu gosto de você demais Desculpa se às vezes não te digo Mas adoro o jeito como você faz Desculpa se às vezes não te digo Mas adoro o jeito como você faz Faz amor Faz de mim Exclusividade sua Sua vontade de fazer amor Faz comigo Mil loucuras Na cama ou na beira de um riacho Em qualquer espaço Seja onde for Gosto muito de você Eu gosto de você demais Gosto muito de você Eu gosto de você demais Desculpa se às vezes não te digo Mas adoro o jeito como você faz Desculpa se às vezes não te digo Mas adoro o jeito como você Faz que eu sinta Seu prazer O seu amor me preenchendo toda Como é gostoso de sentir você Faz que eu faça Seja onde for No chão, no quarto, na sala, no carro Eu adoro com você fazer amor No chão, no quarto, na sala, no carro Eu adoro com você fazer amor É um forró É um forró Calando aceso Gosto muito de você Eu gosto de você demais Gosto muito de você Eu gosto de você demais Desculpa se às vezes Desculpa se às vezes não te digo Mas adoro o jeito como você faz Desculpa se às vezes não te digo Mas adoro o jeito como você Faz que eu sinta Seu prazer O seu amor me preenchendo toda O seu amor me preenchendo toda Como é gostoso de sentir você Faz que eu faça Seja onde for No chão, no quarto, na sala, no carro Eu adoro com você fazer amor No chão, no quarto, na sala, no carro Eu adoro com você fazer amor Oh, filha Oi Deixa eu olhar como é que tá o cartão do bingo, deixa Por quê? Você quer estragar ele? De jeito nenhum Tá tão bonzinho assim Mulher safada, diga que negócio é esse Com essa dinheirama toda, compra até televisão Posso me ter, já estou desconfiando Já tem gente me chamando, uma rádio boialazão Olha, benzinho comum, vai falar comigo Não merece esse castigo, sofrer tanto mal assim Cala, matraca, pra que tanto churumingo Ganhei no cartão do bingo e a sorte veio pra mim Sua descarada, não aguenta esse sufoco De tanto fazer regime para enfrentar o negão Só vai um doce mexido, corno e modelos Já chega te atropelo, eu não vou dar mole não Você reclama, mas é de barriga cheia Gordo feito uma baleia, dorme como um cachorrão Tu tem razão de ficar enraivecido Cabra mal agradecido, com a boca ou babacão Mulher, tu humilhou meu bingolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, minha capo churumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Mulher, tu humilhou meu bingolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, minha capo churumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Não, forró Calando acerto Tirando na sorte grande Mulher safada, diga que negócio é esse Com essa dinheirama toda com pronta televisão Passou-me tempo, já estou desconfiando Já tem gente me chamando Marra de boelazão Olha, benzinho, como vai falar comigo Não mereço esse castigo Sofrer tanto mal assim Cala a matraca, pra que tanto churumingo Ganhei no cartão do bingo E a sorte veio pra mim Sua descarada não aguenta esse sufoco De tanto fazer regime para enfritar o negão Só vai doce mexido, quando mudemos Eu chego te atropelo, eu não vou dar mole não Você reclama, mas é de barriga Cheia gordo Feito uma baleia Dorme como um cachorrão Não tem razão de ficar enraivecido Cabra mal agradecido Cala a boca, ô babacão Muiá, tu humilhou meu bingolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, oh, minha capo churumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Muiá, tu humilhou meu bingolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, oh, minha capo churumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Mulher Oi Já não comprei o carro ainda, mulher Quer dizer que eu não posso tomar banho? De jeito nenhum, minha filha E o forró continua, beleza, beleza E vai até de manhã Essa vocês conhecem Eu quero ouvir todo mundo cantando comigo Aonde está o grande amor que eu conhecia Que minha vida de alegria preenchia Que me envolveu, me encheu de esperança E me enganou como se fosse uma criança Mas onde está você? Você que trouxe para mim felicidade O que eu sonhei você fez ser realidade Quem construiu comigo a minha história Cada momento de perdas e vitórias Mas onde está você? Yeah Onde está você? Quem me ensinou a caminhar sempre sem medo Quem me contava sem receio seus segredos Quem estava do meu lado a qualquer hora Mas onde está você? Onde está você? Quem me fez acreditar num novo dia Quem fez real todas as minhas fantasias Quem me fez traçar mil planos pra nós dois Mas onde está você? Eu quero ouvir! Onde está você? Porque mudou completamente o que fazer Pra te trazer de volta novamente por você E faço qualquer coisa pra não te perder É impossível ficar sem você Sem você Onde está você? Porque mudou completamente o que fazer Pra te trazer de volta novamente por você Me diz me ensina meu amor como fazer Eu só não quero ficar, ficar sem você E a gente continua sentindo com o amor Calango aceso! E é só pra chumegar! Arrocha o amor! Com você, Taitana! Hoje acordei comigo! Com você! Legal! Realmente somos tudo que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas O que estamos perdendo Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Vocês! Volta! 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 Eu me sinto um passare um só no mim Pra que o céu sim ter você para voar Volta! Na areia da praia triste caminhei Vai e vem das ondas do mar eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Na areia da praia triste caminhei Vai e vem das ondas do mar eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Só sei chorar Só sei chorar Sem você aqui E nem o mar nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar Só sei chorar Sem você aqui E nem o mar nem as estrelas têm pena de mim Oh, volta por favor, não me deixe aqui Na areia da praia triste caminhei Não vai e vem das ondas do mar eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Na areia da praia triste caminhei Não vai e vem das ondas do mar eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Só sei chorar Só sei chorar Sem você Sem você aqui E nem o mar nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar Só sei chorar Sem você aqui E nem o mar nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar Sinto muito amor Não dá pra viver assim Eu sei o que sinto Por que não confia em mim Quando eu te escolhi pra mim Foi porque sempre te amei Não vou brigar, te magoar, não eu Mas eu te amo Eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo É só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo A cada dia te amo mais Eu não consigo me controlar É tanto amor que me faz chorar Você sabe meu sentimento Eu sempre te amei Quem ama não faz sofrer Não faz chorar só de emoção Você sabe meu sentimento Eu sempre te amei Quem ama não faz sofrer Não faz chorar só de emoção Mas eu te amo Eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo É só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo A cada dia te amo mais Eu não consigo me controlar É tanto amor que me faz chorar Eu sempre te amo mais Calando a ser azul Sinto muito amor Não dá pra viver assim Eu sei o que sinto Por que não confia em mim? Quando eu te escolhi pra mim Foi porque sempre te amei Não vou brigar, te magoar não eu Mas eu te amo Eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo é só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo A cada dia eu te amo mais Eu não consigo me controlar É tanto amor que me faz chorar Mas eu te amo Eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo é só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo A cada dia eu te amo mais Eu não consigo me controlar É tanto amor que me faz chorar Mas eu te amo Eu sobrevivo por esse amor Se às vezes reclamo é só por ter medo de te perder Por Deus eu te amo A cada dia eu te amo mais Eu não consigo me controlar É tanto amor que me faz chorar Mas eu te amo Eu sobrevivo por esse amor Você diz que eu sou bondoso Me chama de orgulhoso Mas orgulhoso não sou Sério sempre é o meu jeito Que homem pra ter respeito precisa se dar valor O prazer da minha vida foi você minha querida Desde que te conheci Quando te vi e senti aquele desejo Te dei o primeiro beijo e foi assim que começou Pra mim tu foi o presente que Deus me deu Ele uniu você e eu e consagrou o nosso amor E hoje estamos juntinhos No nosso cantinho Tô relembrando o passado Olha que meu bem Você é tão linda Por causa de tu ainda Que eu estou apaixonado Olha que meu bem Você é tão linda Por causa de tu ainda Que eu estou apaixonado Você diz que eu sou bondoso Me chama de orgulhoso Mas orgulhoso não sou Sério sempre é o meu jeito Que homem pra ter respeito precisa se dar valor O prazer da minha vida foi você minha querida Desde que te conheci Quando te vi e senti aquele desejo Te dei o primeiro beijo e foi assim que começou Pra mim tu foi o presente que Deus me deu Ele uniu você e eu e consagrou o nosso amor E hoje estamos juntinhos No nosso cantinho Tô relembrando o passado Olha que meu bem Você é tão linda Por causa de tu ainda Que eu estou apaixonado Olha que meu bem Você é tão linda Por causa de tu ainda Que eu estou apaixonado Só alegria pra você curtir Você chegou com sua magia Me fez feliz Me deu com alegria Me encantou Me fez sonhar Me prometeu um mar de rosas Nem que tudo seja rosa Nos seus olhos for do mar Falou de eternos namorados De um amor tão encantado Que veio desencantar Falou de eternos namorados De um amor tão encantado Que veio desencantar Canta comigo E o brilho do sol Eu vi teu olhar E o brilho do sol E o brilho do sol Eu vi teu olhar E o brilho do sol, e o brilho do sol Eu vi teu olhar E o brilho do sol, e o brilho do sol Eu vi teu olhar Essa galera é massa demais, meu irmão! Oh, 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 oh É com você, Caetana! Bota essa rapaziada pra mexer! Alô, galera! Vamos arrebentar! Rebola, neném! Manda um abraço especial A toda maquerama que está presente no Parque Jabuti! O teu beijo me faz tão feliz Deu abraço sempre, eu tanto quis Não importa o que vão falar Amor, amor, amor Faz de novo, quero outra vez Com você não tenho timidez Em qualquer lugar eu vou te amar Eu vou, eu vou, eu vou E eu quero ouvir Jura que não vai me abandonar Lindo! Com você tudo tem solução E com você não se dou mais solidão Acredita no favor em mim Eu só quero ter você comigo Dentro do meu coração Acredita no favor em mim Sem ciúme, sem discussão Eu só quero ter você comigo Dentro do meu coração Arrasta o nosso bombeiro É o favor Caramba acesa Você chegou com sua magia Me fez feliz, me deu alegria Me encantou, me fez sonhar Me prometeu um mar de rosas Nem que tudo seja rosa Nos seus olhos vou do mar Falou de eternos namorados De um amor tão encantado Que veio desencantar Falou de eternos namorados De um amor tão encantado Que veio desencantar E o brilho do sol E o brilho do sol E seu olhar E o brilho do sol E o brilho do sol E seu olhar Você chegou com sua magia Me fez feliz, me deu alegria Me encantou, me fez sonhar Me prometeu um mar de rosas Nem que tudo seja rosa Dos seus olhos cor do mar Falou de eternos namorados De um amor tão encantado Que veio desencantar Falou de eternos namorados De um amor tão encantado Que veio desencantar E o brilho do sol E o brilho do sol E teu olhar E o brilho do sol E o brilho do sol E teu olhar E o brilho do sol E o brilho do sol E teu olhar E o brilho do sol E o brilho do sol E em teu olhar E o brilho do sol Se você quer me dar um beijo Tem que ser agora Eu estou sofrendo Coração batendo a dois mil por hora Se você quer me dar um beijo Tem que ser agora Eu estou sofrendo Coração batendo a dois mil por hora Quero te pertencer Pra te dar prazer Te colher no meu jardim Te dar milhões de beijos Meu maior desejo É ter você perto de mim Amor verdadeiro É cartão vermelho Pra solidão Vem ficar comigo Acende a fogueira Do meu coração Amor verdadeiro É cartão vermelho Pra solidão Vem ficar comigo Acende a fogueira Do meu coração É o forró Calando aceso Se você quer me dar um beijo Tem que ser agora Eu estou sofrendo Coração batendo a dois mil por hora Se você quer me dar um beijo Se você quer me dar um beijo Um beijo tem que ser agora Eu estou sofrendo Coração batendo a dois mil por hora Quero te pertencer Pra te dar prazer Te colher no meu jardim Te dar milhões de beijos Meu maior desejo É ter você perto de mim Amor verdadeiro É cartão vermelho Pra solidão Vem ficar comigo Acende a fogueira Do meu coração Amor verdadeiro É cartão vermelho Pra solidão Vem ficar comigo Acende a fogueira Do meu coração Vem ficar comigo Acende a fogueira Do meu coração Ah, foi você Foi você Que mudou de vez o meu viver Ah, foi você Foi você Que mudou de vez o meu viver Não sei dizer O que é certo e errado Eu só sei de você Seu jeito meigo E sensual Que só emite prazer Que só emite prazer Seu jeito sexy Então voraz Me deixou louco por você Me deixou louco por você Me sinto louco No seu cio Luivando de prazer Luivando de prazer Se teu cheiro pelo ar És como a lua Luar Eu desejo a te amar Se teu cheiro pelo ar És como a lua Luar Eu desejo a te amar Eu desejo a te amar Ja, lá, 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 lá Eu calmo o aceso Ja, lá, 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 lá Ah, foi você Foi você que mudou de vez o meu viver Foi você, foi você que mudou de vez o meu viver Não sei dizer o que é certo ou errado, eu só sei de você Seu jeito meigo e sensual Que só emite prazer, que só emite prazer Seu jeito sexy e tão voraz Me deixou louco por você, me deixou louco por você Me sinto louco no seu cio Luivando de prazer Sinto um cheiro pelo ar, és como a lua no ar Meu desejo é te amar Sinto um cheiro pelo ar, és como a lua no ar Meu desejo é te amar 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 Olhei pro mar, vi solidão Ouvi das águas a canção Seus olhos no céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, choro, choro Com saudades de você ainda choro Choro, choro, choro Me lembrando de você eu sofri Choro, choro, choro Eu choro Forroca, língua, sesu Olhei pro mar, vi solidão Ouvi das águas a canção Seus olhos no céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, choro, choro Com saudades de você ainda choro Choro, choro, choro Me lembrando de você eu sofro Choro, choro, choro Eu choro, choro Eu choro, choro Então eu choro, choro Choro, choro Choro, choro Com saudades de você ainda choro Choro, choro Choro, choro Me lembrando de você eu sofri Hoje chegou o meu limite Precisamos conversar Estou explodindo por dentro Eu não aguento Por que não dá pra aguentar Se já não existe amor Então por que continuar Se os carinhos já não falam mais Que as palavras Olhos nos olhos entenda Tudo acabou Preciso ser feliz Algo me diz que está perto Tente compreender Em nada erramos Não somos metade E não nascemos um pro outro Nós não nascemos um pro outro Tente entender Galango aceso Galango aceso Se já não existe amor Então por que continuar Se os carinhos já não falam mais Que as palavras Olhos nos olhos entenda Tudo acabou Preciso ser feliz Algo me diz que está perto Tente compreender Tente compreender Tente compreender E nada erramos Não somos metade E não nascemos um pro outro E não nascemos um pro outro Nós não nascemos um pro outro Tente entender Tente entender Tente compreender E nada erramos E nada erramos Não somos metade E não nascemos um pro outro Tente entender Nós não nascemos um pro outro Tente entender Tente entender Peguei uma menina nova, eu um belo cinquentão E nós caímos no forró, e foi aquela animação Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Eita, que forrazó, arreta de boa, meu filho Eu fui dançar no forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com o tal do vaneirão Peguei uma menina nova, eu um belo cinquentão E nós caímos no forró, e foi aquela animação Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Eu fui dançar no forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com o tal do vaneirão Peguei uma menina nova, eu um belo cinquentão E nós caímos no forró, e foi aquela animação Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele sufoco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele sufoco Mas não queria deixar a menina no salão E a mão pra ser azul Mulher por todos os homens pretendida Mulher que destruiu meu coração Safada que arrasou a minha vida Hoje volta arrependida Vem pedindo meu perdão Tu chega com essa cara de bandida Diz que errou, quer do meu lado o seu destino E agora não há outra em sua vida Triste e desiludida Tu suplicas meus carinhos Agora eu te perdoo Nunca te esqueci, quero sofrer contigo Pago qualquer preço, esse é meu castigo Não tô me importando com o que vão falar Te abro meu barrado, tudo que posso Sem nenhum temor, fé e confiança Te invito em Senhor Me conceda essa graça, abençoe o meu lar Agora eu te perdoo Nunca te esqueci, quero sofrer contigo Pago qualquer preço, esse é meu castigo Não tô me importando com o que vão falar Te abro meu barrado, tudo que posso Sem nenhum temor, fé e confiança Te invito em Senhor Me conceda essa graça, abençoe o meu lar Mulher por todos os homens pretendida Mulher que destruiu meu coração Safada que arrasou a minha vida Hoje volta arrependida Vem pedindo meu perdão Tu chega com essa cara de bandida Diz que errou, que é do meu lado o seu destino E agora não há outra em sua vida Triste e desiludida Tu suplicas meus carinhos Agora eu te perdoo Nunca te esqueci, quero sofrer contigo Pago qualquer preço, esse é meu castigo Não tô me importando com o que vão falar Te abro meu barrado, tudo que posso Sem nenhum temor, fé e confiança Te invito em Senhor Me conceda essa graça, abençoe o meu lar Agora eu te perdoo Nunca te esqueci, quero sofrer contigo Pago qualquer preço, esse é meu castigo Não tô me importando com o que vão falar Te abro meu barrado, tudo que posso Sem nenhum temor, fé e confiança Te invito em Senhor Me conceda essa graça, abençoe o meu lar Me conceda essa graça, abençoe o meu lar São essas coisas que trazem você Tudo que faço, eu volto a te ver No meu silêncio, no meu silêncio No meu silêncio, no lugar só Não estou sozinha, escuto tua voz Não sei se é tudo que alguém pode ter Só sei que feliz, só fui com você Não sei se é tudo que alguém pode ter Só sei que feliz, só fui com você São essas coisas que trazem você Tudo que faço, eu volto a te ver No meu silêncio, no lugar só Não estou sozinha, escuto tua voz Não estou sozinha, escuto tua voz Não sei se é tudo que alguém pode ter Só sei que feliz, só fui com você Não sei se é tudo que alguém pode ter Só sei que feliz, só fui com você Calamboceso 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 São essas coisas que trazem você Tudo que faço, eu volto a te ver No meu silêncio, no meu silêncio No meu silêncio, no lugar só Não estou sozinha, escuto tua voz Não sei se é tudo que alguém pode ter Só sei que feliz, só fui com você Não sei se é tudo que alguém pode ter Só sei que feliz, só fui com você Não sei se é tudo que alguém pode ter Só sei que feliz, só fui com você Não sei se é tudo que alguém pode ter Só sei que feliz, só fui com você Pensando bem Valeu a pena o que eu sofri por ela Às vezes fico olhando da janela 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 A vida é bela e eu sou feliz Aquele amor, fogo de palha, chuva passageira Estrela cadente, menina faceira Você é presente que eu não quero mais E tem mais O mundo ensina e com você aprendi a lição Vou tomar conta do meu coração Toda vez que ele quiser se apaixonar O mundo ensina e com você aprendi a lição Vou tomar conta do meu coração Toda vez que ele quiser se apaixonar 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 É o forró, calando, aceso A pura energia do forró Pensando bem, valeu a pena o que eu sofri por ela Às vezes fico olhando da janela A vida é bela e eu sou feliz Aquele amor, fogo de palha, chuva passageira Estrela cadente, menina faceira Você é presente que eu não quero mais E tem mais O mundo ensina e com você aprendi a lição Vou tomar conta do meu coração Toda vez que ele quiser se apaixonar O mundo ensina e com você aprendi a lição Vou tomar conta do meu coração Toda vez que ele quiser se apaixonar 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 Iê, 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 iê Valeu, parque do vaqueiro Joga essa mãozinha lá no céu assim, ó Pro lado e pro outro, vai Valeu Hoje chegou o meu limite Decisamos conversar Estou explodindo por dentro Eu não aguento Porque não dá pra aguentar Se já não existe amor Então por que vai continuar Se os carinhos já não falam mais Esquece palavras Olhos nos olhos e ainda Tudo é valor Preciso ser feliz Algo me diz Algo me diz que está perto E nada erramos Não somos verdade E não nascemos um pro outro Mas não nascemos um pro outro Tente entender Se já não existe amor Então por que continuar Então por que continuar Se os carinhos já não falam mais Esquece palavras Olhos nos olhos e ainda Tudo é valor Preciso ser feliz Algo me diz que está perto Tente compreender Em nada erramos Não somos metade E não nascemos um pro outro Nós não nascemos um pro outro Nós não nascemos um pro outro Nós não nascemos um pro outro Tente entender Puxa esse fone Zezinho do horizonte Só pra recordar Tu que é valente homem do interior É nordestino devote De paz e sul A tua sinera Mostra pra essa jeito Que o nordeste brasileiro Também tem o seu valor Luiz Gonzaga Majestade do Baião Fez do forró Uma folia brasileira Cabra da peste É lampião Rei do cangaço Esse sim é cabra Macho não deu mole não senhor Rezo pro santo de cima Me ajudar Pra que essa gente Nunca pare de sonhar Encaro tudo De maneira passageira Na batida do Zabumba E não sei me controlar Meu verso é a minha forma De expressar Não mostra a gente Que aqui é meu lugar Meu canto é forte E ecoa com grito Meu nordeste brasileiro Minha sina é te amar Tem nada não Nada faltou Não sou sulista Também tem o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina No meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Vocês Legal Não sou sulista Também tem o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina No meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Calango acesso ao vivo Quando eu fui morar lá na fazenda Meu pai queria que eu fosse fazendeiro Um dia lá na sombra da jurema Eu conheci a filha do vaqueiro Uma menina de cabelos compridos Sorriso lindo com olhos de sereia Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Um dia lá na água do azude Fui tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de luar E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele terê-terê-terê-terê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Quando te vi abraçando uma outra pessoa Eu juro que tem uma boa, tentei me segurar, até me controlar Eu vi que até outro dia você me abraçava, dizia o quanto me amava Que a gente se adorava, e agora tudo acabou E agora com outro alguém, dá todo aquele carinho Que me dedicava, que me pertencia, não dá pra suportar Ainda te amo, eu não vou perder você, divide com ninguém E agora com outro alguém, dá todo aquele carinho É a mim que pertence, teus beijos, abraços e teu sorriso Eu sei que me amas, e não vou perder você, é demais pra mim Volta que ainda te espero, eu sempre te quero e sei E me queres também Volta que ainda te espero, eu sempre te quero e sei E me queres também Quando te vi abraçando a outra pessoa, eu juro que tem uma boa, tentei me segurar, até me controlar Lembrei que até outro dia você me abraçava, dizia o quanto me amava, e a gente se adorava E agora tudo acabou E agora com outro alguém, dá todo aquele carinho Que a mim dedicava, que a mim pertencia, não dá pra suportar Ainda te amo, eu não vou perder você, divide com ninguém E agora com outro alguém, dá todo aquele carinho É a mim que pertence, teus beijos e abraços e teu sorriso Eu sei que me amas, e não vou perder você, é demais pra mim Volta que ainda te espero, eu sempre te quero e sei Que me queres também Volta que ainda te espero, eu sempre te quero e sei Que me queres também Volta que ainda te espero, eu sempre te quero e sei Volta que ainda te espero, eu sempre te quero e sei Volta que ainda te espero, eu sempre te espero, eu sempre te quero e sei E agora vem a indecisão, o que fazer meu coração Não quer saber de outro alguém, você ficou como ninguém na minha vida E agora vem a indecisão, o que fazer meu coração Não quer saber de outro alguém, você ficou como ninguém na minha vida Nem o sol, nem o mar, tem explicação O que sinto por você é infinito Nem o sol, nem o mar, tem explicação O que sinto por você é mais bonito Como vou sair desse imenso amor? Você ficou pra sempre em mim Como vou sair desse imenso amor? Você ficou pra sempre em mim Nem o sol, nem o mar, tem explicação O que sinto por você é infinito Nem o sol, nem o mar, tem explicação O que sinto por você é mais bonito Forró, calão aceso Como vou sair desse imenso amor? Você ficou pra sempre em mim Como vou sair desse imenso amor? Você ficou pra sempre em mim Nem o sol, nem o mar, tem explicação O que sinto por você é mais bonito Nem o sol, nem o mar, tem explicação O que sinto por você é mais bonito Nem o sol, nem o mar, tem 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 Que me faz pedir mais uma vez amor Que me deixa entre gritos e sussurros Satisfeita em soluços Cola ainda mais meu corpo em você Mas que vai bem Gostoso você tem Que entompece e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer É um forró Cala no acerto Cala no acerto Mas que vai bem Gostoso você tem Que entompece e me faz Que entompece e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Mais uma pra tocar no seu coração Eu pensei que fosse fácil te esquecer Me enganei, mas foi um erro te perder Eu fui cola no amor, desprezei o teu calor Hoje sofro, mas eu tenho que conviver com essa dor Mas agora eu só penso em voltar Vou embora e reconheço sem pensar Não agido um coração e tampouco tua razão Agora sinto a tua falta, eu só quero teu perdão Mas se resolver e aceitar eu vou voltar Esse coração mais uma vez reconquistar Pois a tua companhia é vital pra minha vida No meu peito a moradia só tem lugar para nós dois Não te esqueci, amor Eu te quero mais que tudo, mais que a vida Não existe uma saudade mais sentida E sentir a falta do seu grande amor Não te esqueci, amor Tô voltando pros teus braços novamente Me aperta aqui no peito e me sente É tão bom sentir de novo teu calor Tem calor Tem calor Tem calor Tem calor Esse é o forró Tem calor 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 Por Rush Tem calor Tem calor Messenger Não te esqueci amor, não te esqueci amor, 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 amor Não te esqueci amor, não te esqueci amor, amor Amor Valeu Parque do Vaquê! As palavras que eu lhe digo não saem de mim à toa O meu pensamento voa pra poder me expressar Quando digo que te amo não é da boca pra fora Por favor não vai embora que eu quero te amar Já estou que nem água de passarinho Espero o tempo todinho só pra ver você provar Meu amor, não consigo te esquecer Meu coração quer você, vem que eu quero te amar Meu amor, não consigo te esquecer Meu coração quer você, vem que eu quero te amar Quero beijar você, quero provar você Quero sentir seu prazer, vem me amar Quero beijar você, quero provar você Quero sentir seu prazer, vem me amar As palavras que eu lhe digo não saem de mim à toa O meu pensamento voa pra poder me expressar Quando digo que te amo não é da boca pra fora Por favor não vai embora que eu quero te amar Já estou que nem água de passarinho Espero o meu pensamento voa pra poder me expressar Espero o tempo todinho só pra ver você provar Meu amor, não consigo te esquecer Meu coração quer você, vem que eu quero te amar Meu amor, não consigo te esquecer Meu coração quer você, vem que eu quero te amar Quero beijar você, quero provar você Quero sentir seu prazer, vem me amar Quero beijar você, quero provar você Quero sentir seu prazer, vem me amar É o forró, calando aceso Já estou que nem água de passarinho Espero o tempo todinho só pra ver você provar Meu amor, não consigo te esquecer Meu coração quer você, vem que eu quero te amar Meu amor, não consigo te esquecer Meu amor, não consigo te esquecer Meu coração quer você, vem que eu quero te amar Quero beijar você, quero provar você Quero beijar você, quero provar você Quero sentir seu prazer, vem me amar Quero beijar você, quero provar você Quero sentir seu prazer, vem me amar Esse é o forró, calando aceso Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora Ela quer, ela só quer Só pensa em chamegar Não me deixa sossegado Toda hora quer me amar Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora Ela quer, ela só quer Só pensa em chamegar Não me deixa sossegado Toda hora quer me amar Já fiz de tudo pra matar sua vontade Tomei até viaga, mas não teve jeito não Ela acha pouco e ainda pede mais Que mulher é essa que nunca se satisfaz? Eu não aguento o fogo dessa mulher Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora Ela quer, ela só quer Só pensa em chamegar Não me deixa sossegado Toda hora quer me amar Ô mulher, por favor, diga pra mim Se é saúde ou simpatia Que dá tesão assim Pra lhe satisfazer já maltradei meu coração Não é que eu seja fraco Essa mulher é que é o cão Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora Ela quer, ela só quer Só pensa em chamegar Não me deixa sossegado Toda hora quer me amar Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora Ela quer, ela só quer Só pensa em chamegar Não me deixa sossegado Não me deixa sossegado Toda hora quer me amar Já fiz de tudo pra matar sua vontade Tomei até viaga Mas não teve jeito, não Ela acha pouco e ainda pede mais Que mulher é essa que nunca se satisfaz? Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora Ela quer, ela só quer Só pensa em chamegar Não me deixa sossegado Toda hora quer me amar Ô mulher, por favor, diga pra mim Se é saúde ou simpatia Que dá tesão assim Pra lhe satisfazer já maltradei meu coração Não é que eu seja fraco Essa mulher é que é o cão Tá bom, amor Eu vou deixar você descansar só um pouquinho Mas daqui a pouco Ai, meu caranguinho Eu quero tudinho de novo Amor Porque é minha filha Se ela tá longuinha Que é você, neném Mozinho, pode pra cá É assim que você gosta, é? É assim que você gosta O teu beijo me faz tão feliz Teu abraço sempre eu tanto quis Não importa o que vão falar Amor, amor, amor Faz de novo, quero outra vez Com você não tenho timidez Em qualquer lugar Eu vou te amar Eu vou Eu vou Eu vou Jura que não vai me abandonar Que eu não vou fazer você chorar Com você tudo tem solução Com você não sinto mais solidão Acredita por favor em mim Sem ciúme, sem discussão Eu só quero ter você comigo Dentro do meu coração Acredita por favor em mim Sem ciúme, sem discussão Eu só quero ter você comigo Dentro do meu coração É um forró Galanto aceso O teu beijo me faz tão feliz Teu abraço sempre eu tanto quis Não importa o que vão falar Amor, amor, amor Faz de novo, quero outra vez Com você não tenho timidez Em qualquer lugar eu vou te amar Eu vou Eu vou Eu vou Jura que não vai me abandonar Eu não vou fazer você chorar Com você tudo tem solução Com você não sinto mais solidão Acredita por favor em mim Sem ciúme, sem discussão Eu só quero ter você comigo Dentro do meu coração Acredita por favor em mim Sem ciúme, sem discussão Eu só quero ter você comigo Dentro do meu coração Acredita por favor em mim Sem ciúme, sem discussão Eu só quero ter você comigo Dentro do meu coração E é só pra chomegar! Espero que um dia vais voltar E a gente vai se amar Como sempre esse amor Te quero com a chuva no sertão Com o sol no meu verão Como um sonho É um sonhador E eu quero ouvir! Oh! Preciso de você comigo Oh! Oh! És meu paraíso Oh! Oh! Preciso de você comigo Oh! 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 És meu paraíso Vou gritar só no meu vento E você num pensamento Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Na palminha da mão, galera Tchá, 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 tchá! Caramba aceso Ao vivo Me fascina Me fascina Linta menina Me deixa louco Teu cheiro de amor O teu chamego É que me domina Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Me deixa louco, teu cheiro de amor O teu chamego é que me domina Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Nem as estrelas lá no céu Brilham mais que os teus olhos Nem a luz do teu olhar Você é dessas meninas Que a gente se aproxima Com vontade de beijar Vou te levar comigo Para uma cabaninha Que eu fiz em um lugar Vou te fazer só minha Teu céu por testemunha As estrelas e o ar Me fascina Linda menina Me deixa louco, teu cheiro de amor O teu chamego é que me domina Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor É das antigas É das antigas Vamos dançar A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o chucalho da rei A gente bem podia se juntar de novo o chacalho da lei A gente bem podia se juntar de vez Compartilhado novo nosso sertão Acordando ouvindo o chugalho da res A gente bem podia se juntar de vez As de manhã no burral Tomado um leite mais duro Cantar barrendo um muro No nosso quintal Coelho de tomate, cebola Banho de açude, almoçar De noite um bom banhão de doze Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se honrar Se a gente pode se honrar De noite um bom banhão de doze Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se honrar Agora pancada menino Forrozão da língua acesou Amor, por que você desliga o telefone E sai sem dizer nada Essa hora onde está Sem você A solidão me consome E soa no frio e na saudade Porque você não está aqui Falta o teu corpo Colado em mim Descobri que você não leva nada a sério Se não quer me perder Acaba com esse mistério Para de fingir Deixa de brincar Você só quer curtir mais comigo Assim não dá Para de mentir Deixa de brincar Eu não vou aceitar Assim não dá Para de fingir Deixa de brincar Você só quer curtir mais comigo Assim não dá Para de mentir Deixa de brincar Eu não vou aceitar Assim não dá É a pegada mais forte Diferente do forró do Ceará Oh, por que você desliga o telefone E sai sem dizer nada Essa hora onde está Sem você A solidão me consome Eu sou no frio e na saudade Porque você não está aqui Falta o teu corpo Colado em mim Descobri que você Não leva nada a sério Se não quer me perder Acaba com esse mistério Para de fingir Deixa de brincar Você só quer curtir mais comigo Assim não dá Para de mentir Deixa de brincar Eu não vou aceitar Assim não dá Para de fingir Deixa de brincar Você só quer curtir Mas comigo Assim não dá Para de mentir Deixa de brincar Eu não vou aceitar Assim não dá Pode beijar na boca Que tá liberado Forró do calango aceso É a pancada mais forte Diferente do forró do Ceará Meu patrão Calango aceso Ao vivo Eu quero ter você comigo Quero ser o abrigo Vem me fazer sonhar Estou com uma vontade louca Quero tua boca Pra deliciar Uma saudade muito forte Coração batendo Louco pra te amar Não quero mais ficar contigo Com suas mentiras Com suas mentiras Já sofri demais Dessa vez meu bem Não dá Você brincou comigo E me fez sonhar Dessa vez meu bem Não dá Você brincou comigo E me fez sonhar Mas eu te amo Mas eu te amo Meu bem Vou te esperar Esqueça as brigas Que eu falei Por falar O que eu quero É ficar contigo Me dá um sorriso E vamos se amar O que eu quero O que eu quero É ficar contigo Me dá um sorriso E vamos se amar Mas o que eu quero mesmo É ficar com você Ficar com você Minha calanguinha É o forró galanguaceso Ao vivo É com você Eliane Mais sucesso Mais forró Pra essa galera linda Segura esse saco Ali Mestre Arara Me abraça Como é que é? Eu quero sentir O teu calor Me beija Vem matar o desejo Do meu amor Me abraça Que eu quero sentir O teu calor Me beija Vem matar o desejo Do meu amor Estando contigo Vou até o céu Vem como as estrelas Tudo é farro de mel Me embalas Me amas Em qualquer lugar É uma doce loucura E eu amo amar você Galera! Você é mais De paixão pra mim É uma história de amor Que nunca terá fim Você é mais que uma loucura De paixão pra mim É uma história de amor Que nunca Nunca terá fim Você fica Uma língua acesa É uma língua acesa Tô caminhando pela areia Sentindo a brisa do mar Meu pensamento em uma prece Dizendo a Deus pra me ajudar Meu coração apaixonado Está no meu log Que nem sabe o quanto amo E como eu me sinto bem E como eu me sinto bem De estar ao seu lado Quero sempre estar De olhar em seus olhos E me declarar E falar que te amo Te amo Te amo Sem nunca me cansar Mesmo que demore Vou te esperar Vou te fazer feliz Pode acreditar E vou dizer que te amo Te amo Te amo Sempre te amar Tô caminhando pela areia Sentindo a brisa do mar Meu pensamento em uma prece Dizendo a Deus pra me ajudar Meu coração apaixonado Está no meu log Que nem sabe o quanto amo E como eu me sinto bem De estar ao seu lado Quero sempre estar De olhar em seus olhos E me declarar E falar que te amo Te amo Te amo Se nunca me cansar Mesmo que demore Vou te esperar Vou te fazer feliz Pode acreditar E vou dizer que te amo Te amo Te amo Sempre te amar Já não há sinto Tudo Caminhando pela areia Sentindo a brisa do mar Meu pensamento em uma prece Pedindo a Deus pra me ajudar Meu coração apaixonado Está amando alguém E nem sabe o quanto amo E como eu me sinto bem De estar ao seu lado, quero sempre estar De olhar em seus olhos e me declarar E falar que te amo, te amo, te amo Sem nunca me pensar Mesmo que demore, vou te esperar Vou te fazer feliz, vou te acreditar E vou dizer que te amo, te amo, te amo Sempre te amo De estar ao seu lado, quero sempre estar De olhar em seus olhos e me declarar E falar que te amo, te amo, te amo Sem nunca me pensar Mesmo que demore, vou te esperar Vou te fazer feliz, vou te acreditar E vou dizer que te amo, te amo, te amo Sempre te amar De estar ao seu lado, quero sempre estar José Flores do Sexo Alto Recorda, Caroru Sucesso em todo o Brasil Porrazão, o cavalo acesou Vou contar a minha história Do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo Eu dei do nome lampião Você é desse lindo Um cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente era pedroso Vazio que eu mandava Subia essa exceção E toda vaquejada Eu era sempre caminhão Vazio que eu mandava Subia essa exceção E toda vaquejada Canta comigo, Caroru, que eu quero ouvir Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Era sempre campeão Tudo isso só por causa do meu cavalo Mais velho do meu sertão Ei, Lampião Ei, Lampião Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mais velhoso do meu sertão Mas um dia eu me ensino Veio a gente separar Eu estava adivinhando Na pista da noite Uma novilha assassina E botou logo no chão Com seus chitos desafiados Veio em minha direção Sem defesas eu estava Partiu de lá meu Lampião E a novilha assassina Acertou seu coração Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mais velhoso do meu sertão Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mais velhoso do meu sertão É das antigas e é sucesso em todo o Brasil Senhora Caramba, vocês vão! Alô, Rosângela da Cimenta com você! Alô, galera do Parque do Vaqueiro! Se bora dançar! Olhei pro mar de solidão Ouvi das águas a canção E só nesse céu pensando no pecado Quando olha pra mim Eu tenho dó Se me deito na areia Eu sou só Sentindo a presença A presença do nosso passado Então eu choro Choro Com saudade de você Ainda choro Choro Me lembrando de você Eu sofri Choro Choro Eu soro Eu soro Me lembrando de você Eu sofri Eu soro Choro 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 Eu soro Choro 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 É o forró Calango aceso Tocando brega pra você Vem aqui garçom Traga algo que eu quero beber Uma pinga Uma pinga com um uísque ou até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Cobrei tudo pra dentro de casa pro meu casamento Hoje a fita é hora marcada pra entrar na igreja Ela fugiu com o outro acabando comigo por dentro Traga logo a bebida Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder O favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder Eu não vejo outra solução Um momento remédio adequado pro meu coração Calango aceso Meu amor Sei que já não me amas Não me dá mais na cama Beijos com tanto a dor O que será Que aconteceu Se o culpado sou eu Queira me perdoar Se você Continuar assim Tão distante de mim Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Jura-me Que não vais me deixar Mesmo sem me amar Não quero me perder Jura-me Jura-me Que não vais me deixar Mesmo sem me amar Mal ao seu lado Eu quero viver Eu quero viver Levo este corno Beberrão Castigo Castigo pra corno é pouco O macho da mulher dele Não sou eu É o meu irmão Castigo pra corno é pouco Quem quebra a mulher dele Não sou eu É o meu irmão Olha o arrodeio dele Olha o arrodeio dele Como quem quer e não quer Não tenho medo de corno Eu sou cismado É com ele no meu pé Olha o arrodeio dele Como quem quer e não quer Não tenho medo de corno Eu sou cismado É com ele no meu pé Olha o arrodeio dele Lêlulelele Lêlulele 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 Se disser adeus, bata a porta devagar Pode se arrepender e não mais me encontrar Se disser adeus, não fale coisas banais Sei que vai se arrepender e ser tarde demais Nós somos água e vinho, que o ensino misturou Somos dois caminhos, que um dia se cruzou Quando você me diz não, sei que quer dizer que sim Quando briga, sei que quer mais amor de mim Nosso amor é diferente, só a gente é que faz Briga, chora, vai e volta, mas se quer demais Nosso amor é diferente, só a gente é que faz Briga, chora, vai e volta, mas se quer demais Briga, chora, vai e volta, mas se quer demais Se disser adeus, bata a porta devagar Pode se arrepender e não mais me encontrar Se disser adeus, não fale coisas banais Sei que vai se arrepender e ser tarde demais Nós somos água e vinho, que o ensino misturou Somos dois caminhos, que um dia se cruzou Quando você me diz não, sei que quer dizer que sim Quando briga, sei que quer mais amor de mim Nosso amor é diferente, só a gente é que faz Briga, chora, vai e volta, mas se quer demais Nosso amor é diferente, só a gente é que faz Briga, chora, vai e volta, mas se quer demais Nosso amor é diferente, só a gente é que faz Briga, chora, vai e volta, mas se quer demais Nosso amor é diferente, só a gente é que faz Briga, chora, vai e volta, mas se quer demais Briga, chora, chora, vai e volta, mas se quer Briga, chora, chora, vai e volta A Lua Cheia O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, a lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, pratear Teus sorrisos e teus cabelos, sereia Te ganhar, escrever o nosso nome na areia Princesa, vou te amar enquanto a lua tá cheia Devagar, sem ter pressa de gozar A lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, a lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, eu te pego e tu me pegas É um tal de se pegar Eu te beijo e tu me beijas É um tal de se beijar Eu te come e tu me come Nós vamos nos demorar Eu não tô me esquentando Deixa a lua clarear A lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, a lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear O nosso amor, deixa a lua clarear A lua cheia clarear O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, a lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, eu te pego e tu me pegas É um tal de se pegar Eu te beijo e tu me beijas É um tal de se beijar Eu te come e tu me comes Nós vamos nos demorar Eu não tô me esquentando Deixa a lua clarear A lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, a lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, a lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, a lua cheia clareou O nosso amor, deixa a lua clarear A beira-mar, a lua cheia clareou Vem, que eu te quero Eu estou apaixonada por você Estou tão sozinha Pois você apareceu na minha vida De repente foi que tudo aconteceu Eu te olhava e você nunca percebeu Que o amor que trago em mim Era feito pra nós dois Mas na vida não se deixa pra depois E o amor que trago em mim Era feito pra nós dois Mas na vida não se deixa pra depois Agora achei que bem pertinho Vem me dar muito carinho Eu me sinto tão sozinha Só por causa de você Você é tudo que eu mais quero Quero ficar com você Eu prometo vou te dar meu coração De repente foi que tudo aconteceu Eu te olhava e você nunca percebeu Que o amor que trago em mim Era feito pra nós dois Mas na vida não se deixa pra depois Que o amor que trago em mim Era feito pra nós dois Mas na vida não se deixa pra depois Agora achei que bem pertinho Vem me dar muito carinho Eu me sinto tão sozinha Só por causa de você Você é tudo que eu mais quero Quero ficar com você Eu prometo vou te dar meu coração Agora achei que bem pertinho Vem me dar muito carinho Eu me sinto tão sozinha Só por causa de você Você é tudo que eu mais quero Quero ficar com você Eu prometo vou te dar meu coração Pense no forrozão gostoso Bota nessa rapazinha da massa pra dançar Você é calado aceso meu velho O novo sucesso do Brasil Tanto tempo já passou E eu não te esqueci O meu coração ainda bate forte Só por você Já não sei se sente falta E você pensa em mim Lembra dos momentos de loucuras Que a gente viveu Eu também sofri e chorei Senti um aperto aqui por dentro E só o coração suporta E só o coração suporta O que a razão diz não A solidão é o que maltrata Tortura que não chega ao fim Mas vai passar Vou te esperar aqui Te quero Te quero, te amo Eu esperei todo esse tempo Só pra te dizer Te amo, te quero Amor pra sempre Venha me fazer feliz Te quero, te amo Amor eu já não aguentava Tanto a falta de você Te quero Eu me guardei o tempo todo Só pra te falar Que eu te amo Eu também sofri e chorei Senti um aperto aqui por dentro Só o coração suporta O que a razão diz não A solidão é o que maltrata Tortura que não chega ao fim Mas vai passar Vou te esperar aqui Te quero Te amo Eu esperei todo esse tempo Só pra te dizer Te amo Te quero Amor pra sempre Venha me fazer feliz Me fazer feliz Te quero Te amo Amor eu já não aguentava Tanto a falta de você Te quero Te quero Eu me guardei o tempo todo Só pra te falar Que eu te amo Te quero Te amo Eu esperei todo esse tempo Só pra te dizer Te amo Te quero Amor pra sempre Venha me fazer feliz Me fazer feliz Te quero Te amo Amor eu já não aguentava Tanto a falta de você Te quero Eu me guardei o tempo todo Só pra te falar Que eu te amo Alô, Jaque Oi, negão Pense numa pegada apaixonada Calango aceso Calango aceso Calango aceso Todo amor Todo amor Que eu sinto por você Tá indo embora Agora tá difícil Agora tá difícil de querer O que você fez Não tem perdão E o meu coração Tão cansado de sofrer Fechou a porta agora Desse ilusão Desse ilusão vai embora Eu digo adeus Não diga adeus Meu amor Eu sei que errei Te peço perdão Te peço perdão Não tranque a porta Do seu coração Pra mim Não pense em me trocar Por alguém Eu ainda te amo Só quero uma chance Pra voltar Te amo Te amo Só quero uma chance Pra voltar Te amo Todo amor Todo amor Que eu sinto por você Tá indo embora Agora tá difícil de querer O que você fez Não tem perdão E o meu coração Tão cansado de sofrer Fechou a porta agora Desse ilusão Vai embora Eu digo adeus Não diga adeus Meu amor Eu sei que errei Te peço perdão Não tranque a porta Do seu coração Pra mim Não pense em me trocar Por alguém Eu ainda te amo Só quero uma chance Pra voltar Te amo Te amo Te amo Só quero uma chance Pra voltar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo É no claro do sol É no brilho da noite É em casa ou na rua É onde quer que seja Me abraça, me beija Me faça mulher Que eu sou toda tua Se você quiser É no claro do sol É no brilho da lua É em casa ou na rua É onde quer que seja Me abraça, me beija Me faça mulher Que eu sou toda tua Se você quiser Você é o homem Que fitou na minha vida Só em pensar no nome Eu já fico convencida Você é o meu chamego Meu gato Minha paixão Que vem tirar o sossego Do meu pobre coração Mas se você me der carinho Amor Tudo que quiser Tudo que quiser de mim Eu tô Te amo É no claro do sol É no brilho da noite É em casa ou na rua É onde quer que seja Me abraça, me beija Me faça mulher Que eu sou toda tua Se você quiser É no claro do sol É no brilho da noite É em casa ou na rua É onde quer que seja Me abraça, me beija Me faça mulher Que eu sou toda tua Se você quiser Você é o homem Que fitou na minha vida Só em pensar no nome Eu já fico convencida Você é o meu chamego Meu gato Minha paixão Que vem tirar o sossego Do meu pobre coração Você é o homem Que fitou na minha vida Só em pensar no nome Eu já fico convencida Você é o meu chamego Meu gato Minha paixão Que vem tirar o sossego Do meu pobre coração Mas se você me der carinho Amor Quer me levar pro cantinho Eu vou E se você tiver afim Amor Tudo o que quiser de mim Eu dou Mas se você me der carinho Amor Quer me levar pro cantinho Eu vou E se você tiver afim Amor Tudo o que quiser de mim Eu dou Eu vou E se você tiver afim Amor Tudo o que quiser de mim Eu vou Mas se você me der carinho Amor Quem me leva pro cantinho Eu vou E se você tiver afim Amor Tudo o que quiser de mim Eu vou Valô Vem mexer com o porro calambaceto Pássaros cantam Acordo cedo Vou pros seus braços E me entrego sem medo Eu quero viver esse momento de amor Pássaros cantam Acordo cedo Vou pros seus braços E me entrego sem medo Eu quero viver esse momento de amor Você é meu e eu sou a sua Como o sol é do dia E a noite é da lua Preciso desse amor Você é meu e eu sou a sua Como o sol é do dia E a noite é da lua Preciso desse amor Me dica em seu cor E desfilei dos segredos Quando suas mãos Tocam em meus cabelos Me pego a sonhar Me dica em seu cor E desfilei dos segredos Quando suas mãos Tocam em meus cabelos Me pego a sonhar Você é meu e eu sou a sua Como o sol é do dia E a noite é da lua Preciso desse amor Você é meu e eu sou a sua Como o sol é do dia E a noite é da lua Preciso desse amor Ei! 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 Pássaros cantam, acordam cedo Vou pros seus braços e me entregam sem medo Eu quero viver esse momento de amor Pássaros cantam, acordam cedo Vou pros seus braços e me entregam sem medo Eu quero viver esse momento de amor Vocês, você é meu e eu sou seu Como só é do dia, preciso desse amor Você é meu e eu sou seu Lindo galera, preciso desse amor Você é meu e eu sou sua Como só é do dia e a noite é da lua Preciso desse amor Você é meu e eu sou seu Como só é do dia e a noite é da lua Preciso desse amor Preciso de você Eu pensei que fosse fácil te esquecer Me enganei, mas foi um erro te perder Eu fui tola no amor Desfrizei o teu calor Hoje sofro, mas eu tenho E conviver com essa dor Mas agora eu só penso em voltar Vou embora e reconheço sem pensar Não agir com coração Não agir com coração Nem tampouco com a razão Agora sinto a tua falta Eu só quero o teu perdão Mas se resolver Me aceitar Eu vou voltar Eu vou voltar Esse coração Mais uma vez reconquistar Pois a tua companhia É vital pra minha vida No meu peito a moradia Só tem lugar para nós dois Não te esquecer Não te esqueci, amor Eu te quero mais que tudo Mais que a vida Não existe uma saudade mais sentida E sentir a falta do teu grande amor Não te esquecer Oh, 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 oh Não te esqueci, amor Tô voltando pros teus braços novamente Me aperta aqui no peito e me sente É tão bom sentir de novo o teu calor Seu calor Esse é o calor Esse é o calor Calando aceso Não te esqueci, amor Te quero mais que tudo Mais que a vida Não existe uma saudade mais sentida E sentir a falta do teu grande amor Não te esqueci, amor Tô voltando pros teus braços novamente Me aperta aqui no peito e me sente É tão bom sentir de novo o teu calor Oh, não te esqueci, amor Não te esqueci, amor Amor, amor, amor Não te esqueci, amor Não te esqueci, amor 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 Você anda falando pra todo mundo Que eu sou o resto e não ligo mais pra nada Que eu só penso em vaguejada e forró Saiu de noite, só chego de madrugada Teu amor, por favor, vê se me entende Se for defeito, Deus me fez assim Porque se ele inventou coisa melhor Tenho certeza que ele escondeu de mim Porque se ele inventou coisa melhor Tenho certeza que ele escondeu de mim Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Você me trata como se eu fosse objeto Só pensa em mim como se fosse minha mulher Fica com raiva aí que dá boca pra fora Por mim você pode fazer o que quiser Se te amar for defeito, meu amor Peço desculpa, te amo mesmo assim Se o destino separar é de você Eu vou morrer numa tristeza sem fim Se o destino separar é de você Eu vou morrer numa tristeza sem fim Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída Viva o forró e só volta no outro dia Você me trata como se fosse objeto Só pensa em mim como se fosse minha mulher Fica com raiva e dita a boca pra fora Com mim você pode fazer o que quiser Se te amar for defeito meu amor Peço desculpa eu te amo mesmo assim Se o destino separar eu de você Eu vou morrer numa tristeza sem fim Se o destino separar eu de você Eu vou morrer numa tristeza sem fim Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado, a gente dá uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado, a gente dá uma saída E pro forró é só voltar no outro dia Eu sei que é errado, a gente dá uma saída É tão bonito, o dia amanhã sem sentir de perto O sol vai mergulhar no azul das ondas Eu quero todas as delícias É tão gostoso, teu corpo, teu calor, sentir o gosto Do beijo, o sabor da tua boca Eu quero todas as delícias Quero a certeza que a festa seja bem-vinda Que sobrevivam esses rios, esse mar Que a pureza do sorriso das crianças Seja a esperança que habita em seu olhar Quero amanhecer em mim Um passarinho me ensinou Encontrar no meu jardim A flor que beija um beija-flor Quero amanhecer em mim Um passarinho me ensinou Encontrar no meu jardim A flor que beija um beija-flor É tão bonito, o dia amanhã sem sentir de perto O sol vai mergulhar no azul das ondas Eu quero todas as delícias É tão gostoso, teu corpo, teu calor, sentir o gosto Do beijo, o sabor da tua boca Eu quero todas as delícias Quero a certeza que a festa seja bem-vinda Que sobrevivam esses rios, esse mar Que a pureza do sorriso das crianças Seja a esperança que habita em seu olhar Quero amanhecer em mim Um passarinho me ensinou Encontrar no meu jardim A flor que beija um beija-flor Quero amanhecer em mim Um passarinho me ensinou Encontrar no meu jardim A flor que beija um beija-flor É tão bonito, o dia amanhecer sem sentir de perto O sol vai mergulhar no azul das ondas Eu quero todas as delícias É tão gostoso, teu corpo, teu calor, sentir o gosto Do beijo, o sabor da tua boca Eu quero todas as delícias É tão bonito, o dia amanhecer sem sentir de perto O sol vai mergulhar no azul das ondas Eu quero todas as delícias E a coisa vai pegar fogo Calando o aceso Ao vivo Alô, parque Jaludim Segura a baixista Muda a gota serena É março, Lion Motel de rico tem O que ele quer Basta levar a mulher Chegando lá tudo bem Videocassete, toca fita e CD Radiola e LP E televisão também Motel de rico tem Lugar seguro Vigiar no pé do muro Automático no portão O rico vem No seu carro chega perto O portão já tá aberto Sem ninguém botar a mão Motel de rico tem Área bonita Uma sala de visita Com uísque pra tomar Tem carpete Tem tapete Tem cortina Tem até uma piscina Pra gente ir lá se banhar Motel de rico tem Recepção Gostam que traz refeição E emprega da que chama Veneziana, campainha e interfone Tem até um telefone Na capiceira da cama Motel de rico tem Mulher bonita Uísque, gelo e cerveja Beijo e abraço também Cama redonda Pro rico e sua mulher Mas talvez o que ela quer Quando procurar não tem Motel de rico tem Mulher bonita Uísque, gelo e cerveja Beijo e abraço também Cama redonda Pro rico e sua mulher Mas talvez o que ela quer Quando procurar não tem Pois aqui tem Pois aqui tem meu amigo Não interessa que seja No motel de rico não Pode ser no carro Pode ser na moita Ou até no motel calango É isso mesmo Quem procura acha Não importa o motel Vem pra cá Minha galanguinha Não importa onde for Eu só quero é fazer amor Motel de pobre é romper de juazeiro A piscina é um barreiro A televisão é lua Não tem um uísque, radiola e LP Cama redonda e TV Como num motel da rua Motel de pobre pode ser Qualquer lugar O importante é colar Do pé até o gogó Dentro de casa Ou por trás do muro Tudo com conforto Sem conforto É tudo uma coisa só O pobre ainda mora Em qualquer lugar escuro No recanto de um muro Ou numa casa sem gente Quando se ama Qualquer canto é um motel Porque em lua de mel Não tem gosto diferente Quando se ama Qualquer canto é um motel Porque em lua de mel Não tem gosto diferente O pisadinho amor É só no xia Me liga agora Estou aqui sentado Estou sozinho Numa mesa de bar Quero falar com você Vê se me escuta Sei que machuquei Seu coração E meu amor é em mim Sei que eu fui errado Tô pagando pecado Mas pago um pouco preço Pra te ver aqui Por isso volta para mim Desculpa meu amor Por isso volta para mim Desculpa meu amor Quero te fazer feliz Precisa me perdoar Agora peço por favor Amor Por isso volta para mim Por isso volta para mim Desculpa meu amor Por isso volta para mim Desculpa meu amor Me liga agora Estou aqui sentado Estou aqui sentado Estou aqui sentado Estou sozinho Numa mesa de bar Quero falar com você Quero falar com você Desculpa meu amor Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Precisa me perdoar Agora peço por favor Amor Por isso volta para mim Desculpa meu amor Por isso volta para mim Por isso volta para mim Por isso volta para mim Desculpa meu amor Por isso volta para mim Amor Estou aqui sentado Estou sozinho Numa mesa de bar Alô Sempre que estou sozinha Sinto falta do calor Sinto falta do carinho Sem você aqui estou Nem que eu poderia ser O amor que sempre quis E tu lembra de outro alguém Para tentar ser feliz Eu quero ouvir Coração, coração É você, é você Que eu tanto adoro Mas assim não dá Mas assim não dá Pra viver assim não Coração, coração Bate forte que eu choro É você, é você Que eu tanto adoro Mas assim não dá Mas assim não dá Pra viver assim não Calando aceso ao vivo Direto do parque de abuti Sempre que estou sozinha Sinto falta do calor Sinto falta do carinho Sem você aqui estou Bem que eu poderia ser O amor que sempre quis E tu lembra de outro alguém Para tentar ser feliz Coração, coração Bate forte que eu choro É você, é você Que eu tanto adoro Mas assim não dá Mas assim não dá Pra viver assim não dá Coração, coração Bate forte que eu choro É você, é você Que eu tanto adoro Mas assim não dá Mas assim não dá Pra viver assim não dá E eu quero ouvir essa galera Cantando bem alto Coração, coração Bate forte que eu choro Coração, coração Bate forte que eu choro Coração, coração Bate forte que eu choro É você, é você Que eu tanto adoro Mas assim não dá, mas assim não dá Pra viver assim, sem vocês